A polícia acaba de prender em Governador Valadares um dos criminosos mais procurados da região de Teoflotone. Você acompanha o momento exato em que os militares chegaram com a viatura no estacionamento do pronto-socorro municipal, conduzindo o homem para exames de praxe e em seguida o apresentar na delegacia de polícia civil do bairro de Lourdes. A polícia militar acredita que ele pode ser um maníaco do bairro Gran Viver. O cabo Eder Cesario falou com a imprensa. O indivíduo estava localizado na região, conforme denúncias, estaria trabalhando na empresa de borracharia. Chegando ao local, desencadeamos a operação. As guarnições lograram extra em localizar o indivíduo, indivíduo da cidade de Oriente Teoflotone. Deu a identidade ao momento, deu um nome que não era o correto. Em parlamentação, ele admitiu o indivíduo e realizou a consulta o mandato de prisão em aberto para o indivíduo. O indivíduo com várias passagens de ocorrência envolvendo roubo e até estupro.